Alguma vez você já ficou inseguro na hora de investir em um fundo de investimento? Porque quando você entrou, acessou lá a página da corretora, você viu aquele monte de informações e não entendeu algumas coisas, ou quem sabe não entendeu até a maioria daquelas informações que tinham lá? Se você já passou por isso, fica calmo, fica calma, porque se você ficar comigo até o final dessa aula, eu vou te ensinar exatamente o que significa cada uma daquelas informações. Assim você consegue investir com muito mais segurança e tranquilidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 14 do quadro Mão na Massa, onde eu te ensino realmente a ir para a prática e colocar a mão na massa nos teus investimentos. E se você ainda não me conhece, que eu depara quedas, quem sabe nessa aula aqui, nunca assisti um vídeo meu, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns a lucrarem, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E mesmo durante as maiores crises. E a galera que participa das minhas aulas sempre tem duas perguntas que surgem com muita frequência. Eu já gosto de endereçar elas no início, para a gente não ter nenhum problema. A primeira delas é, Vinícius, tu vai dar alguma recomendação de investimento? Tu dá recomendações de investimento? E a grande verdade é que não, eu não dou recomendações de investimento. Eu prezo pela tua liberdade ao investir, não pela tua dependência de mim. Eu não quero ter que fazer um refém. Eu não quero ficar te cobrando a vida inteira, para eu ter que estar toda hora te dando uma recomendação de investimento. A gente já imaginou quanto tempo de vida tu vai perder, quanto dinheiro tu vai jogar fora, por estar sempre buscando notícias, informações, para alguém te dizer o que fazer com o teu dinheiro. Tu consegue investir por conta própria e lucrar, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Eu estou aqui para te ensinar isso, para te dar liberdade. Uma outra pergunta que surge, ah Vinícius, tu comentou em programa Investidor Sempre em Alta, tu vai querer me vender alguma coisa? Não, eu não vou querer te vender nada. Inclusive, na semana passada, eu abri mais uma turma do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta. As vagas já estão, as inscrições já estão encerradas, as vagas já estão totalmente lotadas. Nem se tu me oferecer hoje três vezes o preço de acesso que eu cobro, não tem como entrar, porque eu me dedico especificamente, com muita energia, a cada turma. Então, fechou o número de vagas, fechou, e aí numa próxima oportunidade, tu vai ficar sabendo. Se tu quiser ficar sabendo, é só continuar acompanhando as aulas por aqui, os nossos vídeos, que tu vai ficar sabendo no momento em que as inscrições estiverem abertas. A minha missão hoje aqui é justamente dar meu 110% de energia, para te ensinar a como entender e avaliar as informações dos fundos de investimento na corretora. E para isso, para facilitar, a gente vai usar agora a tela do meu computador, onde tudo fica mais simples e mais prático. E talvez agora tu esteja te perguntando, mas como assim, Vinícius, tu quer ensinar as pessoas a investirem por conta própria, o seu próprio dinheiro, mas tu está falando em fundos de investimento? Vale ou não vale a pena investir por meio de fundos de investimento? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que endereçar, antes de ir justamente para a tela do meu computador, mostrando aqui a corretora, a plataforma onde a gente vai conversar, eu vou te mostrar e te explicar ponto a ponto, certo? Então qual é a pergunta? Vale a pena investir em fundos de investimento? E aí a gente tem que separar bem o joio do trigo. Por quê? Porque todo o conteúdo aqui que eu vou te ensinar, é justamente para tu conseguir aplicar o método do investidor sempre em alta. E dentro do método do investidor sempre em alta, nós usamos o quê? Nós investimos no quê? Em dólar e ouro. E existem várias maneiras de se investir em dólar, várias maneiras de se investir em ouro. E a gente tem que optar por uma dessas maneiras. Uma das maneiras é investir por meio de fundos de investimento. E é justamente por isso que a gente fala sobre fundos de investimento. Somente sobre esses aspectos. E o que a gente tem que entender aqui? Basicamente existem dois tipos de fundos de investimento. Existem os fundos ativos e os fundos passivos. O que são fundos ativos e fundos passivos? Os fundos ativos são aqueles que têm por objetivo superar a rentabilidade de um indicador. seja qual for o indicador. Tem por objetivo superar em larga margem essa rentabilidade. Fundos passivos têm por objetivo acompanhar. Então aqui está a chave, acompanhar e superar. Acompanhar e superar. A rentabilidade de um indicador. Então, por exemplo, um fundo ativo seria o quê? Por exemplo, um fundo de investimento em ações que tem o objetivo de ir lá e investir o gestor desse fundo de investimento. Ele vai lá e investe em ações com o objetivo de ter uma rentabilidade maior do que a média do mercado. Um fundo passivo pode ser, por exemplo, um ETF, que é um fundo de investimento em ações também, só que é um fundo que investe para ter a rentabilidade média das ações. Então existem os fundos ativos e passivos. Onde que o investidor sempre em alta foca? Somente nos fundos passivos. Porque ele entende que a maioria, se não 99,9% dos fundos de investimento, dos ativos, eles investem mais no estilo investidor de esperança. Vão lá, investem seu dinheiro e ficam torcendo ou rezando para a realidade se adequar às suas expectativas. E aí sim conseguir ganhar dinheiro. Correndo grandes riscos de perder dinheiro no meio do caminho. A gente foca nos fundos passivos porque a estrutura do método do investidor sempre em alta nos exige que a gente vai investir nesses investimentos aqui. E dentre todas as maneiras possíveis de se investir em dólar e de se investir em ouro, a estratégia de investimento por meio de fundos é a que se mostra mais vantajosa. Tanto sob o ponto de vista de rentabilidade, quanto de segurança, quanto de taxas. A gente paga bem menos taxas, taxas, impostos, somando tudo isso, se investir por meio de fundos de investimento. E existem vários outros problemas em se investir em fundos de investimento ativos. Como, por exemplo, fundos de renda fixa, alguns tipos, a maioria deles. Fundos multimercados, são vários outros tipos de fundos de investimento. Então, existem vários e vários problemas que eu não posso te listar aqui. Mas muita taxa de administração tem cobrança de taxa de performance. Eu vou te ensinar isso mais para frente durante essa aula ainda de hoje. Existem problemas gerenciais em vários fundos. E com isso, eu mostro com detalhes. Eu até vou te recomendar aqui, para tu assistir depois dessa aula. A live, coloca lá no YouTube, Vinicius Marinho, live hashtag 010, onde eu explico por que nunca jamais terceirizar os teus investimentos. E também tem a live 059, onde eu mostro como investir para quem não tem tempo. E eu mostro que investir por meio de fundos de investimento não é a melhor alternativa de investimento para quem não tem tempo. Por mais que isso pareça até, inclusive, contraintuitivo. Mas agora vamos para a tela da plataforma da corretora, para justamente a gente conseguir identificar isso com a mão na massa. Vamos lá. Aqui, gente, eu fiz o login na corretora que eu utilizo para investir em fundos de investimento. E eu quero deixar muito bem claro que eu não tenho ligação nenhuma com qualquer corretora que seja, com qualquer instituição que seja, financeira ou não, eu sou 100% independente e eu prezo por isso. O que eu estou te mostrando aqui? Eu estou te mostrando justamente a que eu uso, porque aí eu posso te dar exemplos melhores. Mas, justamente porque eu conheço a plataforma, né? Mas se tu utilizar outra corretora, não tem problema nenhum com isso. Vai ser muito semelhante à disposição de todos os dados na corretora e, com certeza, os termos que tu vai acessar nessa corretora vão ser os mesmos termos utilizados nas outras corretoras. Então, bem tranquilo. Então, eu fiz o meu login na minha conta aqui na corretora, certo? E, nesse meu caso aqui, a gente vai olhar, vamos olhar uns fundos de investimento. Então, eu vou aqui em investimentos, fundos de investimento, aplicar. Clicando em aplicar, eu comentei ali sobre o investimento em dólar, então, eu vou pegar um, aqui, um fundo cambial. Que é um fundo cambial, basicamente um fundo cambial, um tipo de fundo que investe em moedas, câmbio, né? Então, esse aqui, o nome dele é BTG Pactual Digital Dólar FII Cambial. Então, é uma maneira de eu investir em dólar. Quando eu clico aqui nesse mais, eu consigo ter várias informações. Na verdade, antes disso, né? Antes disso, eu consigo ver aqui qual a rentabilidade do atual mês, qual a rentabilidade do ano, dos últimos 12 meses. Aqui, você pode ver que não tem dado, por quê? Porque o início do fundo foi, ó, em maio de 2019. Então, ainda não tem 12 meses esse fundo aqui. Resgate em D mais 1, eu vou explicar isso com mais detalhes. E a aplicação mínima inicial de R$500. Então, quando eu cliquei naquele mais ali, apareceram vários detalhes aqui, que a gente já pode endereçar alguns deles. Então, aqui, cambial é o tipo do fundo de investimento. Basicamente, são quatro grandes tipos de fundos de investimento. Existem os fundos de ações, os fundos de renda fixa, os fundos cambiais e os fundos multimercados. De ações, investem só em ações, cambiais são moedas, multimercados têm várias estratégias com vários investimentos diferentes, tá? E os de renda fixa também têm várias ramificações, têm várias estratégias de investimento em renda fixa, tá? E esse aqui é do tipo cambial. Aqui é o nome do fundo, essas informações aqui a gente já viu. Então, aqui eu tenho informação do início do fundo, quando que esse fundo começou, né? Qual o benchmark dele, o que é isso? Qual o indicador de rentabilidade que ele quer ultrapassar? Na verdade, aqui não existe um benchmark. O que ele quer é acompanhar a valorização do dólar. Se o dólar se valorizar ou se desvalorizar, ele quer acompanhar isso. Patrimônio líquido, o que significa o patrimônio líquido? A gente pode ver que é uma cifra bem considerável aqui, 39 bilhões, 515 milhões, 888 mil reais. É a quantidade de dinheiro investida nesse fundo. Ou seja, milhares e milhares de investidores, cada um coloca, um vai lá e coloca 500 reais, outro vai lá e coloca 13 mil reais, outro 20 mil, outro 2 milhões. E assim, juntando o patrimônio de todos os investidores desse fundo de investimento, basicamente tem quase 40 bilhões de reais investidos, tá? E aqui, o que acontece? O que ele mostra aqui? O valor da cota. Como assim o valor da cota? Vamos lá. Quando eu invisto em um fundo de investimento, eu compro cotas de um fundo de investimento. Quando eu invisto em ações, eu compro ações. Quando eu invisto em fundos de investimento, eu, o que acontece? Eu compro cotas desse fundo. E geralmente, o que os fundos fazem? Os fundos, eles dividem em várias cotas, certo? E cada cota, no início, no início do fundo aqui, tem o preço de um real. E aí, com a valorização e desvalorização do período, desde o início do fundo até a data de hoje, por exemplo, a gente pode ver o tudo aqui, onde mostra a rentabilidade, desde o primeiro dia, desde o dia 8 de maio de 2019, rentabilidade do fundo até o dia de hoje, que no caso é até o dia, estou gravando essa aula no dia 10 de fevereiro, então é até o último dia útil, dia 7 de fevereiro, a informação que aparece aqui para a gente. E aí, o que eu consigo perceber? Que o preço da cota está 10,65% maior do que no início do fundo. Por quê? Porque essa foi a rentabilidade do período. E aqui a gente consegue perceber que realmente a valorização do fundo desde o início é de 10,66%, arredondando, que nada mais vai ser do que 10,659%. Arredondando vai ser 10,66% de valorização desde o início do fundo. Aqui o que a gente vê? A taxa de performance. O que é a taxa de performance? É o quanto por cento... Vamos lá, imagina o seguinte. Imagina que esse fundo de investimento tem um benchmark e que o benchmark dele, por exemplo, é o CDI. E o que é o CDI? O CDI é o principal indicador de referência da rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Vai ser 0,1% abaixo da nossa taxa de juros, da nossa taxa Selic. E aí, se o benchmark dele fosse o CDI, e digamos que durante o ano de 2019 o CDI foi de 10%, apenas um exemplo para facilitar a conta. O CDI foi de 10%, por exemplo, durante o ano de 2019, e a rentabilidade do fundo foi de 15%. Foi de 15%, tá? Vamos pegar esse cenário. E aí, digamos que a taxa de performance era de 20%, o que é totalmente natural. Geralmente, os fundos de investimento que cobram, taxa de performance, cobram 20%. O que isso significa? O fundo de investimento se valorizou 15% e o indicador de referência, o benchmark, se valorizou 10%. Então, ele rendeu 5% a mais do que o indicador de rentabilidade média. Desses 5% a mais, aí 20% fica para o gestor do fundo e 80% fica para o investidor. Então, nesse caso, se a taxa de performance fosse de 20%. Ou seja, é uma taxa que a gente tem que pagar para o gestor do fundo de investimento, proporcional ao quanto ele conseguir rentabilizar acima do benchmark, que é o indicador de rentabilidade média do mercado. Então, essa é uma taxa até interessante de se pagar, certo? Se tu escolher, definir, investir em fundos ativos, a gente foca mais nos fundos passivos, porque entende que a estratégia faz a gente ter lucro, tanto nos períodos de alta quanto de queda. E para isso, a gente usa só os fundos passivos, certo? Mas isso é a taxa de performance, é o quanto eu pago para o gestor daquele rendimento que ele tem acima da média. O que é a taxa de administração? De 0,1% ao ano aqui, tá? Nesse caso, aqui também vai ser 20% ao ano, por exemplo. Sempre é ao ano essas taxas. Então, 0,1% é o que eu vou pagar para o gestor para ele administrar o meu dinheiro. Porque, querendo ou não, quando eu invisto num fundo de investimento, eu estou pegando meu dinheiro e delegando a tomada de decisão do que fazer com aquele dinheiro para o gestor profissional. E esse é o trabalho dele. Então, ele tem que ser remunerado. Como esse é um fundo passivo, o que acontece? A taxa de administração é de 0,1%. É realmente muito pequena. Se fosse um fundo ativo, um fundo multimercado, que investe em ações, em outras moedas, em títulos públicos, em outros investimentos de renda fixa, está toda hora movimentando, ele precisa de uma estrutura de pessoas, uma equipe muito maior. Com isso, ele precisa ganhar mais dinheiro do próprio investidor. Então, o que vai ser 0,1%? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Imagina que tu vá lá e invista R$1.000 nesse fundo. Então, vamos fazer a conta. R$1.000, 0,1% vai ser o quê? Multiplicando, tu vai pagar quanto? R$1 por ano para investir, como taxa de administração. Então, a cada R$1.000, eu pago R$1 por ano de taxa de administração. E toda essa rentabilidade informada aqui é justamente líquida de taxas. Ou seja, já foi descontada essa taxa de administração. Então, aqui, essa rentabilidade que aparece para a gente aqui, ela já é líquida de qualquer tipo de taxa. E o que significa líquida de taxa? Significa que essa é a rentabilidade final depois dessas taxas já terem sido descontadas. Porque elas são descontadas automaticamente. Aí, aqui aparece essa opção para mim de eu marcar ou desmarcar o CDI para eu comparar com a rentabilidade. O CDI, lembrando que a rentabilidade média dos investimentos de renda fixa, ele é tratado como o principal indicador de rentabilidade dos investimentos de renda fixa. E aí, eu consigo justamente ver aqui esse comparativo. No dia, qual o rendimento do dia do fundo com esse indicador. No mês atual, no mês anterior, no ano, nos últimos 12 meses. E aqui, eu posso ver em mais detalhes do fundo. Quando eu ver em mais detalhes do fundo, olha só o que diz aqui, muito interessante. O fundo tem como objetivo manter uma gestão ativa. Opa, Vinícius, tu não falou que era gestão passiva? Nos mercados de juros e câmbio, buscando rentabilidade superior à taxa de câmbio referencial. Então, o que acontece? Esse tipo de fundo aqui, ele tem o modus operandi dele é um fundo passivo. Mas, o que ele faz? Ele busca ter um pouquinho de rentabilidade acima do câmbio. Claro que nada comparado com o fundo de investimento em ações, por exemplo. Que vai ser um fundo que vai estar toda hora analisando ações para trocar suas ações, compra uma, vende outra, vê investimentos de renda fixa, vê investimentos em outras moedas, quem sabe em títulos públicos de outros países, demanda um trabalho muito maior. Esse aqui, ok, ele é classificado como gestão ativa, só que é uma gestão ativa muito pouco ativa. Então, ele busca o quê? Seguir a valorização ou desvalorização da moeda do dólar e tentar ganhar alguma coisinha a mais ali, só que sem prejudicar a rentabilidade do fundo, sem correr o risco, por exemplo, de o dólar subir e o fundo de investimento ter uma desvalorização. Então, é ativa aqui, eu deixo bem claro isso para não gerar confusão, tá? É ativa porque qualquer tipo de movimentaçãozinha, a regulamentação do mercado financeiro obriga a tratar como ativa, só que é uma movimentação muito pequena. Então, praticamente, isso não vai resultar em nenhuma valorização expressiva, tanto para cima quanto para baixo, tá? E aqui tem mais detalhes do objetivo do fundo, certo? E aqui tem mais outras informações. Quais são essas informações, as características? Aplicação inicial mínima, o que significa isso aí? Eu preciso investir no mínimo, lá no início, o primeiro investimento que eu for fazer nesse fundo, no mínimo R$500. E aí, depois que eu investir R$500, tem a movimentação mínima. O que é a movimentação mínima? É o quanto eu posso investir, depois que eu já fiz o primeiro investimento, depois que eu já tenho dinheiro investido nesse fundo, quanto eu posso investir a mais? Pelo menos, pelo menos R$500,00 nesse caso. Tem outros fundos, por exemplo, que, um que eu vou te mostrar ainda hoje, que a aplicação inicial mínima é R$500,00, mas depois a movimentação mínima a partir daí é R$100,00. Então, eu posso sacar dinheiro de R$100,00 e R$100,00, ou investir a mais, mais dinheiro de R$100,00 e R$100,00. E aqui o saldo mínimo de permanência é o quê? O quanto, no mínimo, eu preciso manter investido no fundo do investimento para eu conseguir, justamente, manter o meu investimento. Por exemplo, pensa comigo o seguinte, digamos que eu fui lá e investi R$500,00 nesse fundo. E aí, eu decidi, nesse caso não vai dar certo, deixa eu pensar aqui. Não, vamos lá, eu investi R$500,00, depois eu investi mais R$500,00. Ou seja, eu tinha R$1.000,00 investido lá nesse fundo. E aí, qual é a movimentação mínima? É R$500,00. Então, ok, eu decidi que eu queria sacar R$600,00. Então, R$1.000,00 menos R$600,00 vai dar R$400,00. A plataforma não vai aceitar. Por quê? Porque para eu manter o meu investimento nesse fundo, eu tenho que manter, no mínimo, R$500,00. Isso significa essas características iniciais aqui de valores. Aí, depois, vem a classificação da Ambima, que é o tipo de fundo, nesse caso, é um fundo cambial. O código da Ambima, não precisa saber isso aqui, é mais questão de categorização e burocrática. Aqui vem a taxa de administração, que eu já te expliquei. Taxa de performance, que é zerada nesse caso. E aqui, interessante isso aqui, tem que ter bem em mente, cotização e liquidação financeira. Tem para aplicação e para resgate. Aqui tem o horário de aplicação e resgate. E aqui o patrimônio líquido, que a gente já endereçou. Deixa eu te explicar como funciona isso. Então, vamos lá. Seu, sempre as informações, elas, nesse caso, vão ser separadas em aplicação, no investimento, ou no resgate de dinheiro. E aí, vamos lá. Quando eu for investir o meu dinheiro, se eu investir até as 13h30 da tarde, de um determinado dia útil, o que acontece? A cotização vai se dar em D mais zero, e a liquidação financeira vai se dar em D mais zero. O que significa isso? O que significa D mais zero? Significa no mesmo dia. Eu não preciso esperar nem um dia a mais, nem um dia a menos, tá? Então, eu fui lá pedir para fazer o investimento, na hora já vai descontar o dinheiro da minha conta na corretora, já vai ocorrer a cotização e a liquidação financeira, que é o momento em que o dinheiro sai da minha conta na corretora e entra no investimento, tá? O que é a cotização? É justamente eu ver quanto que está a cotação do dólar naquele momento. E aí, eu consegui comprar e investir no dólar aquela cotação. Então, por exemplo, digamos que o dólar hoje esteja 4,30. E aí, se a cotização fosse em D mais um, eu não ia, se eu pedisse para investir agora nesse momento e fosse antes das três e meia da tarde, eu não ia comprar o dólar, investir no dólar a 4,30. Eu ia investir no dólar a cotação do dia posterior, porque é D mais um, né? Como é D mais zero, aí é a do momento, a do dia. Isso vai ser interessante quando tu vê outros fundos de investimento que podem ter essa cotização diferente da D mais zero. E a liquidação financeira é quando efetivamente sai o dinheiro da tua conta na corretora. Então, para investir, tu vai ter que mandar dinheiro da tua conta bancária para a conta na corretora. E aí, quando tu pedir o investimento, vai sair aquele dinheiro da tua conta na corretora para ser investido no fundo, tá? E isso também se dá em D mais zero. E aí, para o resgate, como que funciona? Quando eu quero sacar dinheiro investido, a cotização nesse fundo vai acontecer em D mais zero também. Então, se no ato que eu estiver pedindo para sacar meu dinheiro, o dólar estiver 4,50, eu vou conseguir vender com o dólar a 4,50. Se a cotização fosse em D mais quatro, aí eu ia pedir o resgate, mas eu não sei por quanto que eu ia vender o dólar. Ia ser pela cotação de quatro dias úteis depois do dia que eu pedi o resgate desse dinheiro. E a liquidação financeira, olha aqui a diferença, se dá em D mais um. Então, se eu pedir hoje o resgate, o saque de uma parte do dinheiro investido que eu tenho nesse fundo, quando que vai cair na minha conta, na corretora, é isso? Um dia útil depois. Não é no mesmo dia, tá? E o horário para aplicação e para resgate é 13h30 da tarde. Então, se, por exemplo, segunda-feira, dia útil, quatro horas da tarde, eu for lá e pedir um resgate, tem uma parte do valor que eu tenho investido nesse fundo aqui. O que vai acontecer? A cotização vai acontecer em D mais um e a liquidação financeira em D mais dois. Isso por quê? Porque já passou do horário limite. Então, ele vai contar, não que eu fiz o pedido na segunda-feira, ele vai contar que eu fiz na terça-feira. E os prazos começam a valer a partir de terça. Para aplicação, a mesma coisa. Se eu quiser investir às 16h, quatro horas da tarde, de uma segunda-feira em dólar, ele vai considerar isso só, essa ordem, só no dia seguinte. Aqui embaixo eu consigo ver o histórico de rentabilidade, tanto de 2019, certo? Aqui eu consigo ver mês a mês, quanto de 2020, poucos dados, poucas informações. E aqui o que eu consigo ver? Eu consigo ver o CNPJ do fundo, porque todo fundo de investimento tem um CNPJ próprio, é uma empresa própria, né? E aí, esse fundo, ele tem vários órgãos que participam da gestão dele. Tem o auditor, tem o custodiante, tem o gestor, tem o administrador. Rapidamente, quem são esses aqui? Obrigatoriamente, tem que ser instituições diferentes. Por mais que, por exemplo, praticamente todas pertençam ao mesmo grupo aqui do Banco BTG Pactual, elas são instituições e empresas diferentes. Então, a auditoria é quem vai auditar as contas desse fundo de investimento para ver se realmente está tudo dentro da lei, se não tem nenhum desvio, nada disso. O gestor é quem vai tomar as decisões de investimento. O gestor, ele contrata um custodiante, que é quem vai executar, operacionalizar aquelas decisões que o gestor tomou. Investe nisso aqui, investe naquilo ali. E como ele investe nos mercados de juros e câmbio, que não cabe a gente falar nessa aula aqui sobre exatamente no que ele investe, mas ele vai investir um pouco em derivativos, um pouco em opções, que são outras modalidades de investimento que não são ativos, elas derivam de ativos. É uma questão um pouco mais complexa que a gente não vai entrar aqui, mas ele toma várias decisões de investimento e ele informa o custodiante. O custodiante é quem tem a guarda do dinheiro, do patrimônio, do fundo, e ele vai operacionalizar o que o gestor manda. E o administrador é aquele ente, é aquela empresa que vai tocar a vida administrativa do negócio. É questão de contabilidade, questão de prestação de contas, toda a parte administrativa é o administrador que vai fazer. E aqui tem alguns arquivos que a gente pode olhar. Basicamente, não é necessário eu olhar isso para eu investir no fundo de investimento. Se eu quiser, eu posso acessar isso daqui. Por exemplo, regulamento do fundo. Vamos dar uma olhada no regulamento do fundo. Então, por exemplo, aqui no regulamento do fundo, do BTG Pactual Digital, dólar, FII cambial, aqui eu tenho várias informações. Como que é a administração, vamos ver o que mais. Como que a carteira do fundo é gerida, quem que vai gerir, política de investimento, da composição e diversificação da carteira do fundo, são várias características mais técnicas. Deixa eu ver aqui. O fundo obedecerá aos seguintes limites em relação ao seu patrimônio líquido. Então, ele pode investir em fundos de investimento da União Federal, ele pode investir até 100% do dinheiro em títulos públicos federais. Então, aqui tem todas as... É realmente um regulamento. É o que diz o que pode e o que não pode ser feito. Ativos financeiros classificados como crédito privado. Ou seja, emprestar dinheiro para bancos, emprestar dinheiro para empresas. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Ativos financeiros, ele pode investir em investimentos no exterior? Não, não pode. Então, são vários detalhes, vários pontos aqui. Como que vai ser a remuneração? Quanto que vai ser a taxa cobrada? Aqui eu tenho o capítulo sobre a remuneração, dizendo quanto que é a remuneração, a taxa de administração. Então, aqui tem vários e aqui a gente vai longe, tá, gente? Quem quiser saber mais detalhes do fundo, não existe a necessidade, mas pode ser só o regulamento. Aqui tem o informativo, informativo mensal, que no caso aqui, desse fundo aqui, é Brasil, gente. Não tem o informativo certinho, mas depois eu vou mostrar para vocês onde eu vou dar um outro fundo, tá? O correto seria, nesse documento aqui, estar mostrando qual é o... qual foi a rentabilidade mensal daquele mês, do mês anterior, né? Qual foi a rentabilidade e fazer alguns comentários a respeito disso. Mas um outro fundo, esse documento está atualizado, eu vou te mostrar. E aqui, basicamente, é o termo de adesão, que era o terceiro documento que aparecia ali para a gente. Que nada mais é que quando eu faço o meu investimento por meio da corretora e eu coloco lá minha assinatura eletrônica, eu estou assinando digitalmente esse termo de adesão. que nada mais é do que eu dizer que eu venho manifestar adesão ao fundo, ou seja, venho confirmar que eu realmente quero investir no fundo e estou ciente de alguns pontos e esses pontos são elencados aqui. Agora vamos dar uma olhada num outro tipo de fundo de investimento. Vamos entrar aqui em fundos de investimento, aplicar. Ao invés de um fundo cambial, vamos pegar um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, que é o fundo que eu apresento na live 44 no meu canal no YouTube, que eu explico que na minha concepção, e é o que eu faço com o meu dinheiro, é o melhor fundo de investimento para investimento de curto prazo e para reserva de liquidez. Então aqui eu vou ter as mesmas informações, nada de diferente. Qual a grande diferença desse fundo aqui? Ele não cobra nada de taxa de administração, é tudo taxa zero, é taxa zero mesmo, realmente. Por isso que ele investe, esse tipo de título público, ele é do tipo simples, Selic Simples, o nome dele, BTG Pactual Digital, Tesouro Selic Simples, FI Renda Fixa, Fundo de Investimento em Renda Fixa. E pelo fato dele ser simples, ele tem que investir do tipo simples, categoria simples, renda fixa simples, ele tem que investir pelo menos 80% do dinheiro dele em títulos públicos federais. E no caso dele, ele investe mais do que isso, certo? Então, ele consegue fazer isso sem cobrar taxa de administração. Enquanto se a gente investisse no Tesouro Selic diretamente, teria que pagar 0,25% do valor investido ao ano como taxa. Então, é uma alternativa que apresenta uma melhor rentabilidade. E aqui a gente pode ver que ele realmente acompanha o CDI. Por quê? Porque o CDI é justamente a rentabilidade, a rentabilidade do Tesouro Selic, certo? Aqui a gente consegue ver as mesmas informações, dia, mês atual, mês anterior, ano, 12 meses, nesse caso, esse fundo já tem mais de 12 meses, e a gente consegue ter todas as informações. Aqui a gente percebe que ele tem 1 bilhão de reais de patrimônio líquido. Vamos dar uma olhada aqui o valor da cota, tudo o que a gente já viu. Vamos entrar em mais detalhes do fundo. Quando eu entro aqui em mais detalhes do fundo, o que eu consigo perceber? O fundo tem o objetivo de proporcionar aos cotistas uma rentabilidade que acompanha a variação da taxa de juros no mercado interbancário, que é o tal do CDI, certo? Características, olha, aqui está a diferença, aplicação inicial mínima, 500 reais. Depois que eu investir 500 reais, eu posso investir de 100 em 100 reais pelo menos, certo? Ou melhor, a partir de 100 reais e eu posso sacar a partir de 100 reais. Então, valores menores que esse eu não posso. Qualquer valor superior a esse, eu posso. E o saldo mínimo de permanência é de 500 reais. O que eu consigo ver, tipo classificação da Ambima, é renda fixa simples, lembra que lá no fundo cambial o tipo era cambial, aqui é renda fixa, simples, que é esse, esse fundo de renda fixa que tem que investir pelo menos 80% do dinheiro do fundo em títulos públicos federais. O que tem, são os investimentos que tem o maior nível de segurança do Brasil, né? E aqui eu consigo perceber que a aplicação, tanto para aplicação quanto para resgate, a cotização e a liquidação financeira se dão em D mais zero. Então, se eu pedir até as 13h30 da tarde o saque ou se eu investir até as 13h30 da tarde de um dia, eu vou conseguir investir no mesmo dia, o dinheiro vai sair da minha conta no mesmo dia, se eu estiver aplicando e se eu estiver resgatando e eu pedir o resgate até 13h30 da tarde, o dinheiro cai na minha conta ainda no mesmo dia. Aqui eu consigo ter um histórico de rentabilidade 2018, 2019, 2020. Pode ver que é sempre para cima, devagar e sempre, porque é um investimento de renda fixa e aqui vai aparecer todo o histórico de rentabilidade mensal desse fundo aqui, tá? Mesma questão, vai aparecer aqui para a gente o CNPJ do fundo, auditoria, custódia, gestor, administrador e assim por diante. O que que tem? Aqui a gente pode ver que tem mais documentos, né? Esse demonstrativo do desempenho do fundo não aparecia no cambial, no fundo cambial e a lâmina de informações essenciais não aparecia. Eu vou apresentar elas para ti aqui agora. Ó, esse aqui é a demonstração de desempenho desse fundo de investimento. Basicamente, o que ele vai mostrar são questões mais burocráticas. O que que teve de taxa de administração, taxa de custódia lá no início do fundo, porque antigamente ele cobrava, ele tinha uma parte que ele cobrava taxa de administração, depois foi zerado. Então, aqui mostra as despesas do fundo. Aqui vão ser questões mais burocráticas, tá? Aqui, ó, eu posso mostrar para vocês esse aqui é o informativo mensal. Ó, o material de divulgação, o informativo mensal mostrando qual a rentabilidade de cada mês, fazendo uma comparação com o benchmark dele. Aqui mostrando vários, vários indicadores de risco retorno, o que eu discordo frontalmente que dê para utilizar isso para tomar uma decisão de investimento, mas as finanças clássicas adotam isso, então a maioria dos investidores seguia por isso. Mas numa outra live a gente fala sobre isso. Aqui vai ter justamente o documento que é apresentado, somente essa segunda página que é apresentado lá no fundo cambial, quando na verdade essa primeira aqui deveria constar lá também. E aqui, o que vai aparecer? Aqui a lâmina de informações essenciais sobre o fundo. Basicamente, a lâmina de um fundo de investimento é onde tem todas as informações que sim, aí vão ser sim úteis para o investidor, para ele conhecer mais o fundo. Então, qual é o público-alvo? Qual o objetivo? Qual a política de investimento? O que é a política? O fundo pode investir quanto em ativos no exterior? Quanto em crédito privado? Quanto ele usa derivativos ou não? Então, aqui eu consigo perceber o que o fundo faz com o dinheiro dele. De uma forma mais leve, bem mais clara para eu perceber do que se eu acessar o regulamento e olhar 20 páginas de regulamento do fundo. Aqui eu consigo ver todas as condições de investimento que já é o que está aparecendo para a gente na tela da corretora, já está resumido lá. Taxa de administração não existe, entrada, saída, performance, tudo não existe. E aqui eu consigo ver do patrimônio líquido do fundo quanto que está em títulos públicos federais diretamente, quanto está em operações compromissadas de títulos públicos federais. Então, a gente pode ver que 100% aqui, praticamente 100%, está em tudo investido em títulos públicos, seja diretamente ou em operações que são um pouco diferentes, mas que são totalmente ligadas aos títulos públicos federais. Elas são feitas sob medida para o fundo pela maior quantidade de dinheiro que o fundo tem, mas todas são ligadas aos títulos públicos federais. Aqui o tipo de risco, o histórico de rentabilidade, então aqui vai dar muito mais informações, contatos para o cotista, para o investidor. Aqui vai ser muito mais informações resumidas que estão também disponíveis no regulamento do fundo. E mais um detalhe importante, quando eu for ver lá como que está o meu investimento no determinado fundo de investimento, vai aparecer para mim rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. Eu tenho que saber qual é a diferença disso, porque realmente o que importa para mim é a rentabilidade líquida, não a rentabilidade bruta, certo? Então vamos lá, quando eu enxergo a rentabilidade na plataforma da corretora, essa rentabilidade, toda a rentabilidade apresentada já é líquida de taxa de administração. Nenhum desses dois casos tem taxa de performance, então deixando bem claro que já é líquida de taxa de administração. Lembra, isso significa o quê? Que o fundo teve uma rentabilidade, automaticamente foi cobrada a taxa de administração e o que aparece para mim é essa aqui, já descontada a taxa de administração que foi paga. Então, aí a partir disso tem a rentabilidade bruta e líquida que pode aparecer a depender da corretora. A bruta é sem descontar o imposto de renda e a rentabilidade líquida é após descontar o imposto de renda. Isso por quê? Porque quando a gente investe nesse tipo de fundo de investimento, nesses dois que eu te mostrei, quanto que tem que pagar de imposto de renda? 22,5% do lucro para investimentos de até seis meses, 20% do lucro para investimentos entre seis meses e um ano, 17,5% do lucro. Isso tudo automático, tá gente? No momento que fizeram o resgate vai descontar automaticamente isso aí. Entre um ano e dois anos de investimento e 15% do lucro investimentos a partir de dois anos. Então, a rentabilidade bruta é aquela e ela sempre vai ser maior do que a líquida porque a bruta ela não desconta o quanto eu teria que pagar do imposto de renda para eu resgatar meu dinheiro naquele momento. A rentabilidade líquida ela já desconta o imposto de renda que eu vou ter que pagar. Então, no final das contas a líquida é o que vai me dizer o quanto efetivamente o meu dinheiro está rendendo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Essa aula realmente te ajudou? Esse episódio 14 do quadro mão na massa te ajudou a tu conseguir entender todos os detalhes das informações e te sentir mais seguro ou mais segura para investir o teu dinheiro? Deixe teu comentário aqui embaixo me falando a respeito disso se realmente te ajudou e se te ajudou de verdade aqui embaixo tem um botão de curtir, de like de gostei independente da rede social que tu estiver assistindo essa aula tem um botão aí para tu clicar eu peço que tu faça isso sabe por quê? Porque quando tu faz isso as plataformas as redes sociais entendem que esse tema é relevante e assim elas distribuem para mais pessoas então tu está ajudando tanto a mim tu está deixando eu saber se tu realmente curtiu ou não e tu está ajudando também a outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo porque as redes sociais vão entregar para elas também além disso se tu estiver assistindo pelo YouTube eu tenho um pedido para te fazer seguinte aqui embaixo tem um botãozão gigante vermelho escrito inscrever-se eu faço um pedido para tu não perder nada dos conteúdos que eu publico semanalmente que são 10 vídeos por semana então se tu realmente quer aprender a ser um investidor ou uma investidora sempre em alta tu precisa clicar nesse botão aqui embaixo agora de inscrever-se quando clicar nele vai aparecer um sininho do lado clica no sininho também assim tu vai receber por e-mail e pelo próprio aplicativo todas as notificações dos vídeos que eu posto diariamente assim tu não perde nada ah Vinícius eu não estou assistindo pelo YouTube agora então vai lá no YouTube digita lá Vinícius Marinho com o tio em cima do N e aí entra no meu canal e faz exatamente a mesma coisa tá te inscreve e ativa o sininho além disso aproveita e me segue no Instagram meu Instagram é arroba Marino Vinícius isso por quê? porque lá no Instagram eu faço a consultoria gratuita toda quarta-feira 19 horas eu faço uma live e eu aguardo as pessoas entrarem e me fazerem perguntas que eu presto uma consultoria de forma 100% gratuita então vai lá e me segue no Instagram arroba Marino Vinícius para além de tu garantir todos os conteúdos que eu só publico lá nos stories principalmente tu vai conseguir garantir o acesso às consultorias gratuitas que rolam toda quarta-feira 19 horas lá no meu Instagram e por último e não menos importante eu criei um grupo no Telegram é o grupo chamado Galera Sempre em Alta então o que que tem nesse grupo basicamente não sei se tu vai acreditar no que eu vou te falar mas é pura verdade mais ou menos de 2 a 3% das pessoas que me acompanham nas redes sociais recebem os meus vídeos isso acontece com todo mundo só que eu não tenho o que fazer não adianta eu reclamar então o que que eu fiz bom como que eu faço para passar a mensagem de todas as aulas que eu publico para fazer com que todas as pessoas que realmente tem interesse tenham acesso a essas aulas com o que que eu posso fazer se as plataformas não entregam para todo mundo então eu criei um grupo no Telegram que é chamado Galera Sempre em Alta lá eu mando áudios diários e exclusivos que não tem em nenhuma outra rede social eu só distribuo por esse canal esse nosso canal de comunicação lá no Telegram além disso tem conteúdos complementares depois que for divulgada essa aula aqui vai ter um conteúdo complementares sobre essa aula episódio 14 do nosso quadro mão na massa lá no Telegram e além disso eu mando os links de todas as aulas que eu publico para tu não perder absolutamente por nada nesse mundo nenhuma aula isso com certeza vai te ajudar muito como que tu faz para acessar para entrar gratuitamente no nosso grupo da Galera Sempre em Alta aqui embaixo desse vídeo se tu estiver assistindo pelo YouTube está na descrição o primeiro link aparecer clica nele e entra no nosso grupo no Telegram se estiver assistindo pelo Instagram vai estar lá no meu perfil na minha Bill no meu perfil no Instagram é só clicar no link lá clica em Telegram que tu vai cair lá se estiver assistindo pelo Facebook onde que vai estar nos comentários desse vídeo então vai lá clica nesse link e entra no nosso grupo da Galera Sempre em Alta certo gente foi um prazer enorme estar aqui com vocês no nosso episódio 14 do nosso quadro mão na massa para te ajudar a ir para a ação e investir melhor chegando cada vez mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta um grande abraço e até mais tchau 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 tchau